Uma determinação do Código de Defesa do Consumidor deu abertura para uma enxurrada de ações contra serviços de consulta ao crédito. Só num fórum de Florianópolis são 2 mil processos por dia. O fato gera problemas para a Justiça e para a OAB. Só este fórum de Florianópolis tem 40 mil processos com o mesmo motivo. E todo dia chegam 2 mil a mais. Antes o cartório estava acostumado com 500 processos por semana. O Tribunal de Justiça tem nos ajudado nisso, disponibilizando mais servidores para possibilitar a distribuição. Mas realmente isso vai melhorar, mas não é uma solução definitiva. Esse problemão todo começou aqui no comércio. É que alguns serviços de proteção ao crédito criaram um ranking que mede as chances de cada consumidor ficar devendo. Para isso se baseiam em dívidas anteriores, incluindo aquelas que já foram pagas. Aí as lojas consultam essas informações e decidem se vendem ou não a crediário. Tudo isso sem o consumidor ficar sabendo. É dever informar todos os tipos de cadastro ao cidadão, para que ele possa ter o direito de contraditar isso, de contestar essa pontuação. Com esse argumento, o advogado já abriu 400 processos contra os serviços de consulta ao crédito. O objetivo dessa ação, primeiro, seria tirar o nome dessa pessoa dentro desse cadastro. Como consequência, pedimos também o dano moral. Em muitos casos, a Justiça está concedendo o pedido. Mas as decisões ainda cabem recurso. Mesmo assim, as chances de receber indenização viraram propaganda em massa. Tem advogado até mandando e-mail e carta divulgando o serviço. A partir do momento que é encaminhada uma publicidade, sem que tenha sido solicitada pelo cliente, oferecendo a possibilidade de ingressar com uma ação, com qualquer medida administrativa, e se comprometendo, inclusive, com o resultado dessa demanda, está infringindo a ética profissional. Pelo menos 30 advogados foram autuados pela OAB e tem 5 dias para se explicar. As condutas serão julgadas pelo Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem. Em momento algum, a comissão de fiscalização, ou a fiscalização em si, ou a OAB enquanto instituição, está apurando a tese que está sendo defendida para censurar ou para chancelar. Nós estamos apurando, sim, a forma como o serviço foi oferecido para a comunidade.